Em tempos de crise econômica, a maioria das pessoas busca por praticidade e corte de gastos. Hoje, no quadro Clube de Serviços da OAB de Santos, eu estou aqui na Carpe Diem Business Center. Quem vai estar conversando com a gente é a Carme. Carme, explica um pouco sobre o serviço que vocês oferecem. Bom, obrigado por terem vindo. Os nossos serviços são focados em profissionais liberais, todos os tipos de profissionais liberais, e empresas. Então, quais serviços nós temos? Nós temos desde a sala individual, uma sala como essa que nós estamos, que um profissional liberal não tem necessidade de ter um custo fixo, e pode alocar a sala por dia, ou por hora, ou por planos mensais. E também temos salas maiores, para workshops, reuniões, palestras, de acordo com a demanda, para ele otimizar o custo no menor possível. E quais são as vantagens de estar aderindo esse serviço? A vantagem principal é que hoje em dia você não tem um custo fixo, de ter um aluguel, uma manutenção, limpeza, secretária, telefone, enfim, N custos. Então, você muitas vezes trabalha em home office, ou trabalha muito na rua, e você pontualmente, para atender seu cliente, ou fazer uma reunião, você aluga a sala do acordo com o tamanho que você precisa. E você paga só por hora. Ela já vai estar sempre limpa, com manutenção, com serviço de café e água, com serviço de Wi-Fi. Todas essas responsabilidades são nossas. E você pode dispor também, de repente, se você precisa para um endereço, para um cartão de visita, para um site, para um panfleto, você pode dispor do nosso endereço comercial, porque nós somos habilitadas para isso. Então, a gente recebe todos os recados, todas as correspondências, atende clientes, e faz o follow-up para o cliente, quem esteve aqui, qual sua necessidade. Ele pode ter uma linha exclusiva, ele não precisa ter uma secretária. Ele fica na rua, nós temos uma linha que toca só, e só é atendida em nome dele, que ele põe no cartão de visita, no site. E essa linha pega, como se atendida, como se não fosse o nome da empresa dele mesmo. Então, é uma secretária que está ali para atender a demanda dos clientes dele. E todo recado que for pego, a gente passa para ele. Ele tem um custo por hora. Ele se sente, então, no seu próprio escritório mesmo, com tantos serviços? É. A ideia é essa, que você tenha toda a praticidade do seu local, mas otimizando seus custos. Então, como é um escritório compartilhado, a gente tem vários profissionais, várias empresas, para nós é fácil oferecer essa estrutura, que muitas vezes, para o profissional liberal, ele não consegue bancar com esse custo hoje em dia. E, além disso, também é oferecido o serviço de office boy, né? A secretária também anota os recados. É. O nosso suporte, além de serviço de copa, café e água, nas reuniões, para atendimento de clientes, nós temos a secretária, que recebe correspondências, encomendas, recados, atende telefone. Nós temos serviço, quando é necessário, de postagem de correspondência. De repente, ele deixa aqui um monte de postagem, nós colocamos, com o custo da postagem. Motoboy. Então, todos esses serviços, agendamento, nós temos. E temos parcerias de gráfica, fotógrafo, som e imagem. No caso de workshops ou de pequenas gravações, que a gente tem pessoas que gravam videoaulas aqui. E um escritório virtual, ele serve para qualquer tipo de empresa? Qual que é o perfil, de repente, de quem está iniciando a sua carreira? É um momento de estar vindo procurar esse serviço? O escritório virtual, no nosso caso, que a gente tem desde sala individual até salas de reuniões, auditórios de 23, 55 pessoas, ele serve para todos os ramos. Então, tanto para a empresa, que precisa fazer um treinamento, um recrutamento de seleção, e precisa de um espaço externo que já tem toda a estrutura, tem data show, tem TV, tem tudo sem custo, já incluso na sala, como aquele profissional liberal, que precisa. E, assim, principalmente, por exemplo, o jovem advogado, porque ele está se formando, ele não tem como custear um escritório, porque ele não tem receita. Então, ele pode utilizar os nossos serviços de endereço comercial. Então, o cartão dele vai ser profissional, porque vai ter um endereço comercial, de um business center, pode ter uma linha que é atendida em nome dele. Então, ele vai ter todo o suporte profissional e ele pode alugar a sala por hora. Quando o cliente chega aqui, se chega antes dele, é alocado na sala do doutor, com serviço de copa. Então, o cliente, para ele, é o escritório do advogado. Então, o jovem advogado é um profissional que pode aproveitar bastante desse nicho. E também é oferecido diversos tipos de planos, né? De repente, para quem precisa vir durante o mês todo, tem um plano mensal, ou então, quem precisa vir ocasionalmente. No caso desses profissionais liberais, que utilizam essas salas executivas, a gente tem alocação por hora, por dia. E quando o profissional, como clientes que nós temos, tem, já sabem a demanda dele, são 10 horas por mês, 20 horas, 30. A gente tem planos mensais, que é um contrato mensal, que ele paga e utiliza durante o mês, na hora que ele quiser, com o agendamento. Ele liga a agenda, precisa de uma sala, e a sala vai estar disponível. A vantagem é que, quando ele tem um contrato, em vez de uma alocação que pode ser 45 reais a hora, ela pode, no plano de 30 horas, descer até 24 reais a hora. Então, ele sabe que tem um custo baixo para atender seu cliente, com toda a estrutura, não se preocupa com nada, e é bom para ambos os lados. Então, Carmen, faça um convite aí para os advogados que estão nos assistindo, para estar vindo conhecer aqui o espaço. Eu convido a todos os profissionais, também sou advogada, como eu te falei, e assim, eu vejo N vantagens, tenho colegas que utilizam o nosso espaço. Eu convido a todos que venham conhecer o espaço, nossos serviços de endereço comercial, de domicílio fiscal, de atendimento, de reuniões. E lembrando que nós somos conveniados ao AB, então, a gente já oferece um valor diferenciado para todos que estão se formando agora, que já são profissionais, inclusive profissionais que têm escritório em outra cidade, como acontece, e precisam atender clientes em Santos, porque o cliente não vai ter advogado, muitas vezes, né? Então, a gente tem toda essa estrutura, eu convido todos a virem conhecer a Carpe Diem. Legenda Adriana Zanotto